Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um lindo quadrinho e para isso nós vamos usar papel paraná, esse que é mais durinho, vamos precisar também de cola branca, pincel e tinta. Ah, também vamos precisar de tampinhas, tá? Opa, junta tudo! Aqui temos tampinhas de caixa de leite e uma de refrigerante. Ah, também precisamos de tesoura sem ponta, palito de picolé e fita adesiva. Recapitulando, papel paraná, cola branca, fita adesiva, palito de picolé, tampinhas, pincel e tinta. Vamos começar? No papel nós vamos colar as tampinhas em formato de flor. Agora pega a fita e vai tirando pedacinhos e fazendo voltinhas para prender nas tampas. Vai prendendo também no papel. Ah, e por último vai a tampinha vermelha. Eita, já dá para ver a florzinha. Lembra do nosso palitinho? Vamos pintar de verde todinho. Com o palito seco nós vamos colar, unir as pétalas para formar a nossa flor. Ai, que linda! Espero que tenham gostado. Até a próxima!